Hoje com o pastor Joseph Prince. Amém. Estamos numa batalha. Quantos sabem disso? Certo, Efésios 6 nos fala. Olha aqui. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados há uma hierarquia. Contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E pode colocar a enfermidade ali, porque, às vezes, nem todas as enfermidades são causadas por um demônio. Mas a Bíblia nos mostra que existe espírito de enfermidade. Quando Jesus ministrou sobre uma mulher que estava encurvada por 18 anos, ok, ele impôs as mãos sobre ela e ela foi liberta. Mas a Bíblia diz que ela estava cativa por um espírito de enfermidade. E olha bem, eu quero dizer isso para aqueles que oram por pessoas enfermas, não tem que falar com o espírito. Alguns dizem, tem que falar, tem que saber o nome dele, tem que perguntar pelo nome, qual o seu nome? Ele diz, mentira, você está me falando a verdade? Eu te falei, sabe? Então você não pode depender dos espíritos para te falar isso. Só uma vez que você viu Jesus perguntar para o homem demoniado. Amém? O seu nome. Daquela entidade que estava possuindo aquele homem. Mas em outros lugares Jesus expulsou pela palavra. E aquela mulher encurvada que estava presa por um espírito de enfermidade por 18 anos, Jesus falou com ela. Ele disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E o demônio saiu, o espírito saiu. Mas ele falou com a mulher. Nos esquecemos disso às vezes. Quando se trata de criança, quando orar por uma que está com algum tipo de problema, é melhor falar com a criança. Jesus te liberta, Jesus te ama. E o demônio sai. Não precisa falar com o demônio o tempo todo. Mas podem se manifestar como um espírito de enfermidade. Ou podem se manifestar como um espírito de depressão e acabar afetando sua mente e sua disposição. Com alguns pensamentos ruins, pensamentos tristes, que vivem atacando a mente. Essa é a obra dos principados, dos poderes deste mundo tenebroso. E continua dizendo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficamos firmes porque confiamos na vitória. Aqui é a carta aos Efésios. Precisamos saber disto. O livro de Efésios é dividido, podemos dizer, em três partes, ok? Primeiro, temos a riqueza dos crentes em Efésios 1. Efésios 2 fala do que nós temos, das riquezas que temos em Cristo. Amém? Todas as bênçãos que temos em Cristo, as riquezas. Depois vem o andar. Andar de acordo com a sua vocação. Andar digno. Você é um príncipe? Ande como um príncipe. Você é uma princesa? Ande como uma princesa. Amém? Ande digno da sua vocação. Andar digno. Amém? Temos as riquezas. Ou seja, descansar. Amém? Porque estamos assentados com Cristo. Diz isso em Efésios. Uma posição de descanso. Começamos assim. Posso ouvir um amém? Riqueza. E o próximo, então, é andar. Primeiro assentar, depois andar. Andar de acordo, ok? Essas duas partes, riqueza e andar, e depois batalha. A terceira parte, que também é ficar firme. Você fica firme porque você confia na vitória. Certo? Quando o diabo vem e ele começa, então, a mentir sobre a sua saúde, você está mal. Lembre-se que você já está firme na sua herança. Seja cura ou seja também a paz que você precisa, por causa da depressão ou de um vício qualquer. Lembre-se disso. Não é ainda o tempo de tomar posse. Mas você ora para tomar posse. E quando ora sim, está orando da derrota. Não oramos da derrota. Já tomamos posse da cura. Nós já temos a paz. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz. Vamos tomar posse da paz. Posso ouvir um amém? Tomar posse da cura. Amém? Amém? Oramos da vitória e não por ela. Vitória. Oramos da vitória. Posso ouvir um amém? E havendo feito tudo, ficar firmes. É só ficar firme. O diabo quer te retirar da sua posição. E muitas vezes, nos faz fazer coisas que são até cristãs. Você ora, mas ora com desespero e você perde então essa posição. E orar assim é errado. Você pede a Deus, por exemplo, para te ajudar. Você fica desesperado e até mesmo alguém vendo você orar acha que Deus é um Deus cruel. Um Deus malvado. E Ele não é. Devemos orar como eu orei agora mesmo. Amém? O amor de Deus. Simples. Só. Ver o seu amor. Te alcançar. Amém? Ore assim. Amém? Mas não ore desesperado. Tudo bem, às vezes você está desesperado e diz, Jesus, me ajuda. Você está prestes a bater o seu carro. Tudo bem, Ele vai te ouvir. Te prometo isso. Amém? Há momentos na vida que ficamos desesperados. Tudo bem, você nunca pode evitar isso. Mas o que eu quero dizer é para não perder a sua posição. Ok, vamos lá. Estáipos firmes. Vai falar da armadura de cada item. E eu já preguei sobre isso. E eu acho que você se lembra que não é colocar uma armadura como algumas pessoas ensinam por aí. Coloca o cinturão. Aquele cinto da verdade. Clique. E você coloca outro. Sapatos. Clique. O capacete da salvação. Clique. Não é só clicar. Alguns dizem, você clica, coloca tudo isso logo de manhã antes de sair de casa. Eu já ouvi alguém falando sobre isso, que devemos orar assim. Realmente, todas essas partes da armadura são doutrinas e tem a ver com doutrinas baseadas no Evangelho. O Evangelho da graça que pregamos, tudo isso tem a ver com ele. Nada a ver com a antiga aliança e sim com a nova aliança. E se você crer de forma errada em alguma dessas áreas, é a área por onde o diabo vai atacar. Onde ele vai conseguir te tirar da sua posição. Está ouvindo? Então, o primeiro é, tendo singidos os vossos lombos com a verdade. Agora, tendo singido quer dizer que está no passado. É assim que nós pensamos. Aqui diz, tendo singido quer dizer que você tem o cinturão da verdade. Quantos que estão me ouvindo já receberam a verdade e a verdade libertou vocês? Amém? Você nasceu de novo. E se não nasceu, você pode pedir ao Senhor Jesus para entrar no seu coração e crer que ele morreu pelos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Você é salvo. Agora você está singido com a verdade. Os seus lombos. O que o cinto faz? Para que usamos cinto? Para segurar as calças. Quando fala da armadura de Deus. Uma armadura, ok? Armadura. Olha, tomai toda a armadura de Deus. Verso 13. É a armadura de Deus e não a nossa. Paulo está usando a analogia de um soldado romano, cujo cinto não era para segurar só a calça, mas sim onde colocavam a espada. O lugar, certo? Para a espada. E também colocavam facas. Amém? Tudo isso eles colocavam, na verdade, nos seus cinturões. Ok? E vestida a couraça da justiça. Agora, a couraça da justiça. Os romanos usavam um tipo de couraça. Você já viu isso? Que colocavam sobre o peito. Era uma peça só e essa peça cobria toda a área abdominal. Homens. Você já viu isso? Eles tinham um tanquinho. Eu amo isso. Quando assistimos um daqueles filmes tipo BU, então eles tiram aquilo e o homem fica com aquela barriga. Dá vontade de dizer, coloca de volta. Amém? Eu gostaria de usar uma daquelas o tempo todo, para que eu pudesse ter um tanquinho. Amém? E eles colocavam, então, aquela couraça para proteger essa área que era muito perigosa. Numa batalha, certo? Se atingirem o coração ou então o pulmão, você morre. Amém? A couraça, então, cobria tudo. E o que era a couraça? Era a couraça da justiça. Algumas pessoas, quando ensinam sobre isso aqui, eles dizem que é a respeito da sua integridade moral. Quando você faz o que é certo e não é, cada item aqui tem a ver com o evangelho. Tem a ver com verdades objetivas, não verdades subjetivas. Não é a sua própria justiça ou o que você faz que te dá essa couraça. E se pensar assim, você nunca vai ter uma couraça em você. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Esta couraça te protege das acusações e dos dados inflamados do maligno? Ele quer atingir seu coração? Ele vem a você e diz coisas que atingem o seu coração? E a Bíblia diz que se o coração nos condena, perdemos. E o diabo quer condenar o nosso coração? Certo? Ok, então, é aqui que você tem que ficar firme na justiça. Posso ouvir um amém? Estou apontando para o coração, mas na verdade falo daquela parte interior do homem. E nessa parte interior, o coração não é o espírito. O espírito é numa, o coração é cardia. Isso envolve o espírito. Alma e espírito juntos que compõem o coração. Mas às vezes chamamos isso de espírito e não é espírito. Isso é cardia, ou seja, coração. A palavra para espírito é numa. Mas a parte interior que muitas vezes é conhecida como interior do homem é seu coração. O homem interior, ok? Você deve proteger isso, sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Posso ouvir o amém? Então diz, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Os seus sapatos são chamados o evangelho da paz. O evangelho da paz. Essa palavra preparação no grego é preparação. Mas gosto do que diz Vines a respeito dessa palavra preparação. Ele fez esse comentário da Septuaginta. A versão grega do Antigo Testamento e no Salmo diz que justiça e igualdade são a fundação do trono de Deus. A palavra fundação, certo, é lógico, o Antigo Testamento está em hebraico, mas a versão grega, a Septuaginta, diz exatamente a mesma palavra que preparação. Ou seja, Vines diz, este verso na verdade quer dizer, certo, não preparação, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Mas na verdade a sua fundação é o seu lugar sólido. Quando você tem o evangelho da paz, você está em solo firme. Amém? Porque o evangelho da paz não depende de você, mas depende de Cristo. Não é de acordo com a sua maldade, mas sim de acordo com a sua bondade. Não é quão fiel você é, mas quão fiel ele é. Nem quão obediente você é, mas pela obediência de Cristo. E devemos ter sempre isso em mente, obediência de Cristo e não a nossa obediência. No momento em que pensar em você, você vai cair. Você não está mais em solo firme. Ok? Próximo. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Certo, o escudo da fé. O soldado romano tinha um longo escudo, certo, e ele era feito de madeira, mas ele tinha várias coberturas de muitas tiras de ok couro, tiras de couro. E por isso então, ele era muito firme e ficava duro. Resistir a setas e também as lanças do inimigo. Sobretudo, aqui diz, devemos tomar o escudo da fé. E essa palavra escudo, quando pensamos no sentido espiritual, essa ideia de escudo aqui seria, não a do escudo romano, e sim a ideia de Deus. Como dizem outros lugares como Salmos, tinha essa ideia de que cobria todo o seu corpo até a parte de trás. Amém? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno. Não esqueça disso. Tudo tem a ver com o evangelho. Tem a ver com o evangelho. Olha, os dados inflamados do maligno. Perguntei ao Senhor, pode me mostrar como os dados funcionam? Ok. E ele me mostrou, certo, o diabo lançando dados inflamados. E olha bem, a palavra dardo. Você logo pensa no jogo de dardos. É a palavra para dardo, é a palavra para lança, é a palavra para, também, seta, seta inflamada. E é a palavra de onde tiramos, balos, mísseis balísticos. E a palavra balístico no grego, balos, balos, lançar, arremessar, como um míssil. Então, os mísseis inflamados do inimigo. O diabo lança mísseis sobre sua mente e são inflamados. Tudo isso tem a ver com o evangelho. E vou te mostrar agora o que o Senhor me mostrou. Em Hebreus 12, 20, diz, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Deus havia dito para Moisés, no monte Sinai, antes de dar os dez mandamentos. Deus falou para eles, no momento que assumiram a posição, na obediência deles, quando tinha sido a fidelidade de Deus que os havia tirado. Fora do Egito. Deus havia cuidado deles com a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Deu para eles o maná. Deus fez sair água de uma rocha seca. Deus cuidou deles, não pela bondade deles, mas por sua bondade. Não porque eles eram fiéis, mas porque Ele é. Deus os tirou do Egito e, de repente, eles falaram as palavras. Tudo que Deus falar, nós vamos fazer antes mesmo de ouvir os dez mandamentos. O homem se baseou na sua força. Deus, então, falou para Moisés. Moisés, eles não podem se aproximar. E até se um homem ou animal tocar no monte Sinai, a montanha da lei, morrerá. Como vai morrer? Será apedrejado ou passado com um dardo. A Bíblia diz que quando Deus desceu, o monte fumegava. Agora, os dardos inflamados ou setas inflamadas, essa palavra é a mesma da palavra de dardos inflamados. O balôs de mísseis balísticos, passado com um dardo inflamado, inflamado pela lei. É como o diabo ataca, o nome Satanás. Que em 1 Pedro 5.8 diz o adversário, o diabo. Sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo. A palavra adversário é a palavra diabo. No hebraico, quando diz adversário, se procurar, a palavra é a palavra Satanás. A palavra adversário é literalmente um oponente, um procurador da lei. Estão ouvindo? No hebraico, ha-satã é, na verdade, um termo jurídico. Aquele que se levanta contra e mostra suas falhas. Amém? Ele não é o seu advogado. Ele não é um advogado de defesa. Ele é um procurador. Ele procura falhas. Ele vai derrubar as suas desculpas e tudo mais. Sua única arma é o sangue de Jesus. Não tenho nada a declarar, a não ser o sangue de Jesus e tudo que ele fala contra você cai por terra. Quando recorremos a Jesus, mas no momento que falamos, eu obedeci a lei, eu fiz isso e fiz aquilo. Ele vai falar das coisas que você não fez. Estão ouvindo, igreja? Certo? Nós clamamos sempre o sangue de Jesus. Lembre-se disso. Ele atira dizendo que você não fez isso e nem aquilo. Então, coloque a sua armadura, se revista com a verdade e coloque o evangelho da paz e saiba que tem tudo a ver com crer certo. Colocar a armadura tem tudo a ver com crer certo. Você crê na verdade? O fato de que você é justo no evangelho da paz. Está ouvindo, igreja? Amém? E eu quero também dizer algo para você. Vamos ver a palavra em Efésios 6. O escudo da fé. Olha para mim. Quantos querem apagar todos e não só alguns? Aqui diz todos os dardos inflamados no maligno. Duas formas para isso acontecer. Eu vou te falar, mas olha só o verso 18. Vamos ler o verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Certo? Essa é uma forma. E a palavra apagar é o quê? Quando escuta a palavra apagar, o que vem à sua mente? Apagar. Água. Muito bem. Água. Inflamado. Fogo e água quem ganha? Água. Quando você ora e você ora no Espírito e ora em línguas, isso apaga os dardos inflamados do maligno. Amém? Vou ler um testemunho agora mesmo. Que olha bem, eu acabei de receber esse testemunho ontem e eu não tinha lido esse testemunho até ontem. Ela deu o seu nome completo. Eu não vou falar o nome completo, mas o nome é Corine, da Califórnia, Estados Unidos. Alguns meses atrás, eu tive o meu primeiro mamograma. Eu tive que voltar aos médicos porque eles encontraram alguma coisa irregular. Durante os novos exames, novas imagens foram retiradas e também o ultrassom. Quando a enfermeira me deixou na sala esperando pelo doutor, eu lembrei do pastor Prince. E olha, encontraram alguma coisa irregular. Certo? E teve que fazer novos exames. Também o ultrassom. Quando a enfermeira me deixou esperando pelo médico, eu lembrei da mensagem do pastor Prince sobre orando no espírito para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, comecei a orar em línguas. A enfermeira voltou e me levou para outra sala para mais testes porque encontraram algo irregular. Eu fiquei mais nervosa ainda, mas continuei orando em línguas quando eu voltei. A enfermeira voltou de novo para uma terceira bateria de exames. Em vez de ficar nervosa, comecei a pensar em algo. Os doutores não conseguiam encontrar aquilo que estavam procurando. Então, quando voltei para a sala de espera depois da terceira bateria de exames, continuei orando em línguas. Finalmente o doutor veio, checou os papéis e confirmou que os meus exames estavam normais. Toda a glória a Deus. Certo? Então, olha bem isso que eu não sabia o que a minha equipe iria me enviar, certo? Como testemunho, o testemunho mais recente. Quando preparei essa palavra, alguém estava preparando o testemunho e não sabia que eu estava ensinando isso. Quando eu recebi isso, que eu li pela primeira vez ontem, eu já tinha preparado isso. Aqui o Senhor está confirmando que uma das melhores formas de lutar contra o medo, os pensamentos de ansiedade, preocupações e tudo mais, é orar no Espírito. Vai apagar todos os árvores inflamados, pensamentos na sua mente. Amém? Aqueles pensamentos ruins. Então, ore no Espírito. Amém? Ore no Espírito. Fiquei tão alegre que ensinei para o meu filho isso. Eu disse, quando orar no Espírito, você é como um bombeiro que está apagando fogo. Você vai ver o Espírito Santo como um idioma que vai ser como um rio. Ele perguntou como malaia? Sim, eu disse como malaia. Amém? Então, certo. Apagar todos. Apagar todos. Diga todos. Gosta dessa palavra todos? Tomai também o capacete da salvação. Então, olha, o resto dos itens da armadura estão no particípio. Ok? Estão no particípio. Mas aqui está o primeiro interativo. No grego. É uma ordem. Tomai o capacete quer dizer receba o capacete da salvação. É a palavra receber. E está no imperativo. Receba o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com oração e súplica. Pare por um momento. Vamos ver todos os itens. Ok, voltando até o começo. Vamos ver todos os itens. Temos, número 1, a cintura singida com a verdade. Primeiro item, certo? Depois vem a couraça da justiça. Número 2. Temos os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. 3. Depois, escudo da fé. 4. Capacete da salvação. 5. Espada do Espírito. 6. Deus nunca para no sexto. Qual o sétimo? O sétimo é orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Deixe-me falar algo muito forte aqui. Na verdade, não sei por que não traduziram essa primeira palavra no grego. Se lê? No grego, o verso 18, no original. A primeira palavra no grego é a palavra dia. E dia sempre quer dizer, através de. Pela instrumentalidade de. Pode também dizer por, ok? Pelo método de. Através do canal. Não sei por que não traduziram essa palavra. Mas, a versão que traduziu isso. É a versão de Yang. Yang disse assim. Pela oração. Você recebe o capacete da salvação. Você recebe a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Por dia. Pelo meio de. Oração. Em todo o tempo. E súplicas em todo o tempo. No Espírito. É orar em línguas. Uau. Como receber o capacete da salvação. Como receber aquela palavra específica. Rema. A palavra. Voltando para essa versão aqui. Orando em todo o tempo. E aqui diz. Perceba. Assim que recebemos. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. A palavra. Que é a palavra. Rema. O dizer de Deus. Como eu recebo. A revelação de Deus. A palavra que eu preciso. Na minha batalha. Eu recebo orando no Espírito. Quando oro no Espírito. Fico sensível. Ao Espírito Santo. E Deus me dá. A revelação. Aqui dentro. Tem a palavra escrita. E a palavra falada. E uma nunca vai contradizer a outra. Mas precisamos da falada. Vivemos pela. Rema de Deus. Posso ouvir um amém? Como receber o rema? Quantos querem ouvir a Deus? Como receber o rema? Como receber o capacete e a espada do Espírito? Orando no Espírito. Ok. Pode ir para casa. É só isso? Ok. Glória a Deus. Isso foi muito fácil. Não. Escute. Devemos orar no Espírito. Olha o capacete da salvação. O capacete. Traz pela primeira vez um verbo imperativo. É Deus dizendo. Você tem todos os itens. Agora. Receba. Imperativo. Está na forma. Imperativa. Receba. Receba o capacete da salvação. E receba a espada do Espírito. Através da oração. Em todo o tempo. No Espírito. Quando oro no Espírito. A primeira coisa que recebo é o capacete da salvação. Agora esse capacete da salvação. Em primeira testa a onicência. Ele nos fala. Vamos ver. Mas nós que somos do dia. Sejamos sóbrios. Agora ele fala. No capacete da salvação. O mesmo escritor Paulo diz. Esperança da salvação. Viu isso? Volta para Efésios 6. O que é o capacete da salvação? E olha bem. Eu descobri que. Quando fala para as pessoas. Ou quando ensina. Que as pessoas. Podem até mesmo. Fazendo algo. Perder a salvação. Eu te digo isso. Você quebrou a armadura. Ou pelo menos o capacete. Fez um buraco no capacete. Quando você não está certo que é salvo. Não se esqueça. Todos os itens da armadura. Tem a ver com a verdade do evangelho. Não a antiga aliança. Os dez mandamentos são verdadeiros. Mas uma verdade para aquela época. Que não é para nós. Hoje temos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Eterno porque. Tudo de Jesus é eterno. Quando você é salvo. É eterno. Está me ouvindo? Se viver como. Sabe. Algumas pessoas dizem. Que o cristão pode viver como o diabo. Mas eu creio. Que ele pode viver uma vida de derrota. Por alguns anos. Não podemos julgar. Mas. Se é salvo. É salvo. Amém? Está ouvindo? Deus vai lidar com a pessoa. Existe o castigo. Amém? Deus faz isso. Porque ama a pessoa. Ele vai lidar com essa pessoa. Mas. Não quer dizer que essa pessoa está perdida. Perdeu-se. Tem que ser salvo de novo. Então eu tinha que ser salvo quase todo domingo. Toda vez que tinha um apelo. E as pessoas não me conheciam. Então eu ia lá para ser salvo de novo. Amém? E sendo salvo muitas vezes. Eu nem sei quantas vezes eu nasci de novo, de novo, de novo, de novo. Meus pensamentos ficaram tão ruins, tão tenebrosos. Não era legal. Eu carregava minha bíblia procurando o Ministério de Libertação. E tinha começado a chover. Era uma bíblia grande que dava para matar alguém. Era muito grande. E eu andava naquela chuva. E chovia muito. E de repente pensei. Sim. Chorando na chuva. Pensei na música. Chorando na chuva. Cantei para mim mesmo. Até os céus. Chovendo, sabia? Até mesmo o céu. Não é para mim. Aqui eu estou perdido procurando a casa. Sabe, eu estava procurando um ministério que orava por pessoas para a libertação. Pensei que estava endemoniado. Por causa desses pensamentos. E até mesmo os pastores disseram. Sim, você tem um demônio. Um demônio de blasfêmia. Um colocou a mão sobre minha cabeça e me disse isso. Foi numa livraria. Que era cristã. Colocou a mão sobre mim e disse. Está muito escuro. Eu o encontrei com ele na livraria. Pedi que ele orasse por mim. E ele disse. Vejo muitas trevas. Eu percebo muitas trevas na sua mente. E foi embora. Não me esqueço disso. Ele foi embora logo depois disso. E eu fiquei. Eu fui em outra livraria cristã. Eu estava lendo muitos livros. Certo. Todos os tipos de livros. E eu não tinha dinheiro para comprá-los. E a mulher me disse na livraria. Vai comprar ou não? Coloquei o livro de volta. Saí devagarinho. E assim eu vejo alguns jovens. Lendo o livro dessa maneira. E uma vez eu estava. Na nossa própria livraria aqui. E vi um certo jovem. Lendo. E ah, me desculpe. Foi em outra livraria. Que eu vi aquele certo jovem. E então. Eu vi ele colocando os livros de volta. E peguei todos aqueles livros que ele colocou. E comprei para ele. Porque me fez lembrar. De mim mesmo. E aquela senhora. Naquela livraria evangélica. Ela nunca pensou. Que um dia eu. Poderia ser um pastor. Que um dia pregaria. No mundo inteiro. E se você está aqui nessa igreja. Eu te perdoo. Ok? Está tudo perdoado. Glória a Deus. Não se sinta mais. Está tudo bem. Ok? Obrigado Senhor Jesus. Eu estava tão triste. Até o céu chorava. Sabe? O céu me rejeitou. E eu só andava naquela chuva. Minha bíblia ficou encharcada. Eu fiquei encharcado. Não estava nem aí. Tinha perdido a minha salvação. E eu estava andando naquela rua. Eu ficava evangelizando. Crendo que essas pessoas estavam indo para o céu. E eu indo para o inferno. Eu fiz isso. Pensando que estava indo para o inferno. Que tinha perdido a salvação. Amém? Eles indo para o céu. Talvez quando fossem para o céu. Encontrar com Deus. E ele ia perguntar. Quem te salvou? E diriam. É Joseph Prince. Certo? Então Deus ia pensar sobre mim no inferno. Eu pensava assim. Era terrível. Alguns podem dizer. Ah, é por isso que você fala assim. Porque você ficou tão aflito. Não, não. Todo mundo passa por uma coisa assim. O meu chamado é pregar sobre o evangelho da graça. Então, eu creio que, por causa do chamado, a experiência que eu passei foi muito extrema. Amém? Para que eu pudesse entender o tormento que as pessoas passam. As pessoas que passam por depressão. Não é nada fácil. Eu passei por isso. Amém? O que me libertou foi o evangelho da graça. Naqueles dias eu queria em confessar os pecados e confessava a todos eles. Eu confessei os meus pecados muito mais do que todos vocês. Como Paulo diz que falava mais línguas do que todos. Eu também confessava mais pecados do que a todos vocês. Quando conversava com alguém e pensava que eu tinha exagerado, eu confessava. Porque exagerar é pecado. Ok? Se você não sabe, exagerar é pecado. Quando diz todo mundo, não. Todo mundo tem um telefone. Não é todo mundo. Então, eu confessava. Eu disse todo mundo. Sabe? Todas as coisas. Se eu sentisse que eu tivesse um desejo pelo sexo oposto, eu tinha lacívia. Isso é lacívia. Não posso ter nenhum desejo. Certo? Eu confessava até os desejos. Eu confessava pensamentos ruins. Eu confessava tudo. Certo? Por quê? Porque eu cria que até mesmo um pecado, sem confessar, me mantinha fora da comunhão com Deus. Alguns discutem sobre relacionamento e comunhão. No grego é só uma palavra. Coironia. Então, não venha discutir sobre relacionamento e comunhão. Vá até o grego. Ok? Você conhece o verso que está em João 1 João 1 9? Ou você conhece 1 Cor? 1 Coríntios 1 9? Você conhece esse versículo? 1 Coríntios 1 9? Diz que Deus é fiel e não eu. Fiel é Deus pelo qual fosse chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo. Amém? Tenho comunhão com o seu filho, não baseada na minha fidelidade. Eu tenho coinonia com o seu filho, não baseada na minha fidelidade. Deus é fiel pelo qual fosse chamados a comunhão. Então, saiba disso. Eu cria nisso e eu já era um crente e eu cria que um pecado sem confessar me tirava da comunhão. Por isso, eu tinha que confessar todo o pecado. E me tornei meu Espírito Santo tentando encontrar os pecados para confessar porque eu não queria ficar na posição de perder a comunhão com Deus. Isso me levou a minha mente ficar confusa e ter pensamentos ruins. Mesmo eu pensando que ia para o inferno, eu ainda tinha esperança de voltar para a comunhão com Deus. E foi uma época terrível, muito terrível. Eu não quero ficar falando sobre os detalhes, mas foi assim que Deus revelou o Evangelho da graça. Isso me libertou. E ninguém pode me tirar esse pensamento de que eu sou perdoado e perdoado para sempre. Tarde demais. Amém? Tarde demais. Ninguém consegue me convencer mais que a salvação de Jesus só é boa, a vida eterna só é boa até você pecar. E este pecado ninguém sabe. Não sabemos qual pecado. Ah, renunciou Jesus. E olha bem, voltando a isso, você pode sair das mãos de Jesus. Olha bem, ele tenta nos assegurar. Que ninguém pode tirá-lo da sua mão. E ele ainda diz isso. Ninguém, nenhum demônio pode te tirar das minhas mãos. E o meu pai é maior do que todos. Certo? Eu os dou a vida eterna e eles nunca perecerão. Porque você não entende nunca. Mas dizemos, assim, a carne sempre encontra algo. E a carne diz, e se eu quiser pular da sua mão? Se pular, vai cair na mão do pai. Mas pastor, temos o livre-arbítrio. Não, você não é tão livre assim. Já disse isso muitas vezes. Pode um pecador. Desculpa o que eu apontei para você. Mas, sabe, que as pessoas mais seguras estão aqui no banco da frente. Uma ilustração. Se eu falar com o pecador, ok? Você está perdido. Ele diz, eu tenho essa escolha. Não. Sabe, quem domina a sua vida? O diabo. E ele diz, não, de forma alguma. O diabo não está dominando a minha vida. Sim, está. Como assim? Você está dominando a sua vida. Não, não. Eu renuncio ao diabo. Com a minha escolha, eu renuncio ao diabo. Eu não quero o diabo e não quero Jesus. Eu renuncio ao diabo. O diabo continua dominando? Oi. O diabo continua dominando? Sim. Ele continua? Perdido? Sim. Eu digo, ele ainda está perdido. Eu renuncio à minha perdição. Ele está salvo ou perdido? Ele está salvo ou perdido? Perdido. Então, o livre-arbítrio não é tão poderoso assim, hein? Sabe o que é poderoso? Primeiro Adão, o que ele fez? Sua escolha. A desobediência do primeiro Adão te fez um pecador. Precisamos de um outro Adão para nos salvar. Ok? E olha, ainda que a pessoa esteja debaixo de muita pressão, o diabo pressiona, a esposa pressiona, todo mundo pressiona e, por causa disso, diz, eu renuncio a Jesus. Ok? Da mesma forma que um pecador renuncia o seu pecado, continua um pecador, por causa daquilo que o primeiro Adão fez. Talvez vai haver correção e até mesmo um castigo, mas se ele foi salvo uma vez, se ele nasceu de novo uma vez, não pode nascer de novo, de novo. Ok? Eu queria dizer isso, mas vamos em frente, porque eu quero terminar. Você está aprendendo? Ok. Quero te mostrar algo sobre orar no Espírito. Você quer ver? É um dom, vou terminar com isso, é um dom que é o único, ouça, que é o único para a nova aliança. Ou seja, só quem sabe que já foi perdoado dos pecados recebe este dom. No primeiro Pentecoste, Deus deu os dez mandamentos, a lei, no Monte Sinai. Três mil pessoas morreram. Quando o dia de Pentecoste se cumpriu, Deus derramou o seu Espírito no Monte Sião. Certo? Três mil pessoas foram salvas. Então, a lei mata o Espírito da vida. E quando Deus deu a lei, Ele falou sobre as obras dos homens. Quando Deus deu o Espírito, eles falaram em línguas, declarando as obras maravilhosas de Deus. A ênfase estava em Deus e não no homem. Por isso, a pregação deve ser uma declaração da beleza, da glória e da excelência de Jesus, seus títulos, ofícios, o que Ele fez, tudo sobre Ele e quem nós somos nele. Devemos nos ver nele. Posso ouvir um amém? Amém, você está no Cristo ressurreto. Por que você está protegido? Por que você está no esconderijo do Altíssimo? Por que está em Cristo ressurreto? Posso ouvir um amém? Bem, essa é a nossa ênfase, mas no momento que se torna uma mensagem de estilo de vida sobre você, seu caráter, o que precisa fazer, os sete passos, esse é o foco. Pode ser bom para a motivação, certo? Por um tempo, mas muita ênfase nisso se torna centralizado em si mesmo em vez de Cristo. Está me ouvindo? Passar tempo com Jesus vai fazer com que coloquemos o foco nele como agora mesmo. Mas eu preciso terminar, ok? Isso está te ajudando. Agora, preste atenção nisso. Armadura de Deus. Vamos voltar ao verso da armadura. Toda a armadura de Deus. Vou terminar com isso. Falando sobre a armadura de Deus. E para isso nós vamos para um outro texto em Isaías 59. Pois vestiu-se de justiça como uma couraça. Viu? É a armadura de Deus. Ele se vestiu de justiça como uma couraça. O contexto aqui é que Deus viu que a verdade não estava prevalecendo, que a justiça não havia mais. Deus viu também que aquele povo que se afastou do mal fez uma oração. Como podem aqueles que valorizam a moralidade ficarem firmes hoje, no mundo de hoje, que zombam disso e até perseguem de acordo com a lei, em alguns países. Amém? E isso aconteceu. Deus viu. Este é o contexto do texto ali. Deus viu que a verdade não prevalecia. Ele viu que aqueles que se afastaram do mal estavam até... E eu acho que eu cometi um erro porque, na verdade, foram aqueles que se afastaram do Senhor. Se fizeram por presa uma vítima. Amém? Ou seja, desobedeceram ao Senhor e não queriam viver para o Senhor. Se fizeram de vítima e Deus não gostou, Deus viu o que estava acontecendo e isso o desagradou. Então, Deus colocou a justiça como uma couraça. Agora, uma armadura de Deus. Amém? Continua assim. E pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Aqui está falando da armadura de Deus. É sua armadura. Amém? E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. Não é vingança contra nós, mas vingança contra os nossos inimigos. Espíritos, os espíritos das trevas que te oprimem, que te perseguem e ficam fazendo com que você sinta dor no seu corpo ou até mesmo dores emocionais. Esse é o inimigo que ele declara vingança. Posso ouvir um amém? Eu serei o inimigo, ele diz para os seus inimigos. E cobriu-se de zelo como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos inimigos. E as ilhas dará sua recompensa. Mais em frente. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. E a sua glória desde o nascente do sol. É muito interessante que no livro do Apocalipse o nome de Jesus é mencionado como aquele que recebeu o seu poder vindo do poente. Mas a revelação da glória de Jesus, a sua presença, sabe a glória do Senhor, é desde o nascente do sol. Japão, Singapura, Coreia, China vai sair daqui. Ok? Poderia ter dito, do oeste? Poderíamos pensar que a outra parte então seria o leste. Mas fala da nascente do sol. Ok. Agora olha isso. E virá o Redentor a Sião e aos quem Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos quem Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Próximo verso. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Será possível colocar os dois versos juntos? 20 e 21? Ok. Não. Então volta ao verso. Quanto a mim, esta é a minha aliança. Por causa do tempo, vamos em frente, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência e da tua descendência, diz o Senhor. Desde agora e para tudo sempre. Agora este, esta é a minha aliança com eles. O meu Espírito está sobre ti e as palavras que pus na tua boca, olha para mim, minha palavra não se desviará da tua boca, nem da sua descendência dos seus filhos e nem da boca dos seus netos. Ou seja, começa com a sua boca. E o que são essas palavras? Falamos palavras. Que aliança especial é essa? Ele disse, essa é a minha aliança com eles. Colocarei minhas palavras. É orar no Espírito. Eu declaro isso. É uma nova aliança. E as palavras que saíram no dia de Pentecoste foram do Espírito. Deus dizendo, não se preocupe com os seus filhos. Se você orar no Espírito, não se desviará da tua boca, nem se desviará da boca deles. Nem se desviará da boca dos seus netos. Certo? Viu isso? Agora, estes dois versos, vamos voltar ao verso 20. E virá um redator a Sião e aos quem já gostam de cometerem da transgressão. Guarde isso na mente, diz o Senhor. E vem o verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Sabia que estes versos foram citados? Em Romanos 11, você viu um pedaço. Em Romanos 11, sabia? Mas, em todas as Bíblias que têm escritos na margem, eles falaram que foi citado de Isaías 59. Mas olha os dois juntos. Compare os dois. Em Romanos 11 diz, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito? Escrito onde? Na esquerda, Isaías 59. E virá um redentor a Sião e a todos que se desviaram da transgressão em Jacó. Olha isso. E esta é a minha aliança com eles. Verso 21. Do lado esquerdo. E esta é a minha aliança com eles. Mas, em vez de falar de orar em línguas, ele diz. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, tirar os seus pecados é equivalente a orar em línguas. Por isso, quero dizer que aqueles que não estão firmes no fato que seus pecados são perdoados, não conseguem orar em línguas. E quando conseguem, não conseguem fluir. Porque orar em línguas é como o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando Pedro pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, nada aconteceu. Falou de coisas boas, nada aconteceu. Mas, quando ele disse, por ele, os profetas certificaram que todos aqueles que nele creem recebem remissão dos pecados, o Espírito Santo caiu. E a palavra caiu. No grego é a palavra abraçar. A mesma palavra usada para quando o pai do filho pródigo o abraçou. O Espírito Santo o abraçou. Todo mundo. Na casa de Cornélio. E todos começaram, por causa daquele abraço apertado. E todos começaram a falar em línguas. Foi depois de saber que Deus os ama. Judas diz, orando no Espírito e edificando-se a si mesmo na fé santa. Orando no Espírito, vírgula, mantenha-se no amor de Deus. Tem que manter a si mesmo, não no seu amor por Deus, mas no amor de Deus por você. Mantenha-se no amor de Deus. Sabe como se manter sentindo que Deus te ama? Quando está dirigindo e, de repente, alguém te ultrapassa, você fica irado, mas ora no Espírito. E, de repente, se lembra que Deus te ama. Você é especial. Isso é muito especial para você perder porque alguém te ultrapassou. Você ora em línguas e sente o amor de Deus. Deus ama você e também ama os outros. Orar no Espírito te mantém no amor de Deus. Não é incrível que, quando comparamos esses dois textos, sim, o da direita é da septuaginta. A septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Mas por que isso? Uma mudança. Porque o Espírito Santo quis mudá-la. E eu não disse que a septuaginta, em todos os casos, foi do Espírito Santo. Toda essa, podemos dizer, tradução foi, mas onde foi usada no Novo Testamento por Jesus ou os apóstolos, certo? Onde foi citado? As mudanças foram feitas pelo Espírito Santo. Certo? Então, a aliança é tirar os seus pecados. Ei, foram tirados. Foram tirados. Será que Deus falou sério? Quando foram tirados? Quando foram? Quando você confessa os pecados? Então, você crê em algo que Deus não planejou? Por isso, não há um fluir. Sua vida é uma luta. Eu estive lá e passei por isso. Não gostei. Certo? Vá em frente. Se quiser viver assim, vá em frente. Mas quero te dizer que nós já fomos perdoados. Quem crê em Cristo para sempre. E agora temos a verdade. Sobre o fato de que somos justos em Cristo e os pés calçados no Evangelho da Paz. Uma última coisa e vou terminar. Diz no verso 16, vamos ver isso. Efésios 6, 16. Não importa. Você sabe. Eu vou te falar. Diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Sabia que a palavra fé aqui tem um artigo definido. Há fé. Pensamos que a fé é um ensinamento. Sabe? Eu tenho fé na cura. Então, eu tomo o escudo da fé. E todos os dados inflamados dos sintomas não me atingem. Pode ser verdade. Não estou dizendo que não é como uma verdade geral. Mas especificamente, tudo isso tem a ver com as verdades do Evangelho. Quando a Bíblia diz a fé, se refere à justificação pela fé. Tomando o escudo da fé. A tradução de Young diz, tomando o escudo da fé. A fé está ali. Às vezes, no livro de Gálatas diz, por exemplo, quando a fé veio, não ficamos mais sob tutores. O artigo A está ali, depois que a fé veio. O que é a fé? Justiça pela fé. Está ouvindo, igreja? Entendeu? E é nisso que queremos descansar. Posso ouvir um amém? Foi abençoado? Glória a Deus. Feche os olhos, cobre a cabeça neste lugar. Você é a justiça de Deus em Cristo. Se alguém te remover disso através de ensinamentos ou descrença, deixe-me falar isso. Se acreditou nessa mentira, é por isso que tem incerteza no seu coração. É por isso que tem inconstância. Pode afetar a sua habilidade de receber as bênçãos de Deus. Seja para cura, saúde. Muitas vezes, os que lutam para receber são aqueles que, no fundo, têm uma crença errada. E aquilo está tão no profundo, que muitas vezes leva horas e horas de ouvir o ensinamento certo. Verdades do Evangelho, que libertam. Não perguntei se você sabe dessas verdades. Mas te pergunto no que você crê, lá no fundo. Você realmente crê que você é a justiça de Deus em Cristo? Você realmente crê que tem um fundamento firme sob seus pés, por causa do Evangelho da paz? Você crê que você é a justiça de Deus, justificado pela fé? E isso se torna um escudo que apaga os dados? Você tem esperança da salvação? Se não, hoje é o seu dia de renunciar todo o ensinamento errado e começar a crer certo. Não importa quantas vezes você clica a armadura, não importa se você crê de forma errada. Pare de crer que você é vulnerável e pode perder a salvação. Pare de crer que você é sujo e impuro aos olhos de Deus. Pare de crer que Deus joga os seus pecados na sua cara. Pare de crer errado. Comece a crer certo. Todos os pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém. Você está diante de Deus com toda a plenitude e com toda a eficácia da obra de Jesus. Somos para Deus um suave aroma por Cristo. Altamente favorecidos. No amado, Deus te envolve com Cristo. Ele é a armadura de Deus. Revestibos do Senhor Jesus Cristo. E não cumprireis as paixões da carne. Revista-se, revista-se, revista-se. Porque Ele é a sua nova identidade. Certo dia, John Bunyan andava no campo, perto da sua casa. E Ele, então, olhou para os céus e o Espírito Santo falou com Ele. A sua justiça está no céu. A sua justiça está no céu. Ele foi liberto. Mesmo que esta declaração não é encontrada na Bíblia, a verdade é. Jesus é a sua justiça. E Ele está no céu. Por isso, a sua justiça não pode ser removida. Não pode ser destruída. Não pode ser abalada. Porque a sua justiça está no céu. Amém? Glória a Deus. Agora, quero dar uma palavra para aqueles que ainda não são crentes. Amém. Mas hoje, seu coração respondeu ao amor de Deus. Seu coração sente a presença do Espírito Santo. Lembre-se, você tem uma escolha. Você pode crer ou sair daqui com sua descrença. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar. Vou te ajudar com essa oração. Repita após mim. Ok? Diga, Pai Celestial. Eu creio que tu me amas. e que enviaste teu filho para morrer pelos meus pecados naquela cruz. E eu creio que Jesus tomou todo o pecado e toda a condenação daqueles pecados no seu próprio corpo naquela cruz. Quando disse, está consumado? Está consumado. Meus pecados não estão mais diante de ti. quando fui justificado nele. Tu o ressuscitaste dos mortos. E o Senhor o glorificou. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador porque tu o glorificaste. Me batiza e me encha com teu Santo Espírito em nome de Jesus agora mesmo. Amém. Agora todo mundo orando no Espírito. Deixe as águas fluírem. Tire todo o estresse agora orando no Espírito. Ande em paz. Não é nada emocional mas é mais profundo. Ande em paz orando no Espírito. Se não coroa no Espírito faça agora em nome de Jesus abra a sua boca pela fé pise nas águas pela fé e comece a falar agora em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Agora pare. Você pode parar quando você quiser. Amém. Você foi feito para receber Deus. O seu corpo como um vaso foi desenhado para receber algo. Se não receber Deus e não é salvo vai receber outro Espírito. Amém. E esse Espírito não te ama. Só Deus é um Espírito que te ama. Amém. Você foi desenhado para receber Deus. Graças a Deus pela oração no Espírito. Amém. É uma arma que corta todas as mentiras do inimigo nos ajuda nos ajudem a colocar o capacete da salvação. Amém. Você sabe levante as mãos aqui neste lugar que nesta semana o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e seja gracioso contigo. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a ti xalom, plenitude e paz em nome de Jesus. Que toda a igreja diga Amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo e ore no Espírito. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado.